Amazon Place, charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place, um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Feliz-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia.